Aí quando eu olhei assim, menino, e nós não tínhamos pegado nada, mas nada. Falei, ô meu Deus, se chegar no rancho, isso é um peixe desse, né? Aí eu falei pro cara, ô, você podia me vender esse peixe, hein? Esse aí que a gente viu. Aí ele falou assim, não, não, não vende, não, nós só pegamos esse, né? Falei, moço, vende, não vende, vende, não vende. Deixa eu tirar uma foto com ele então. Ele falou, de foto, pode. Moço, aí eu juntei esse peixe lá e tirei a foto com ele. Ele deu 18 quilos, esse cacharro aí. E vem cá, quando a família quer ir pra Europa, assim, quer viajar, vamos fazer um programa diferente. Você pesca toda vez, vamos com a família lá pegar uma neve, uma coisinha assim. Ah, rapaz, eu falo pra eles, vai os seis. Eu falo, vai os seis lá, que eu não tô querendo muito não com esse trem frio, né? É montanha de neve, você chega lá, você olha pra ela assim, você acha lindo. É bonito. Passa um pouquinho, você acha, olha de novo, lindo. A terceira vez você fala, hum, que bosta, né? Ah, ah!